Aqui vem o Boom Shakalaka! Um Triple Double de 40 pontos, 13 rebotes e 11 assistências, vitória garantida no final do jogo e o Phoenix Suns abre 1 a 0 nessa série de finais de conferência. Esse foi o primeiro Triple Double da carreira do Devin Booker e aconteceu nos playoffs. Isso é raro. Nos últimos 30 anos, apenas outros dois jogadores conseguiram o primeiro Triple Double de suas carreiras em um jogo de playoffs. No jogo 3 da primeira rodada de 2001 entre Jazz e Mavericks, John Stockton conseguiu aquele que seria o único Triple Double de sua carreira. 12 pontos, 11 rebotes e 10 assistências já aos 39 anos de idade. E no jogo 1 da primeira rodada de 2012 entre Lakers e Nuggets, Andrew Bynum também conseguiu o único Triple Double de sua carreira. 10 pontos, 13 rebotes e 10 tocos. É muito raro um jogador conseguir o seu primeiro Triple Double da carreira em um jogo de playoffs, como vocês viram. E outro seleto grupo que Devin Booker entrou com essa performance é o de jogadores com Triple Double de 40 pontos em finais de conferência. Ele se junta a Michael Jordan, Charles Barkley e Oscar Robertson como os únicos 4 jogadores a alcançarem tal feito. Agora, antes de vermos todos os lances dessa performance histórica de Devin Booker, um lembrete. Lembram que eu divulguei no meu último vídeo da atuação do Kevin Durant, que tem um link na minha descrição, que dá 7 dias grátis de NBA pelo UOL Esporte Clube, a transmissão original do jogo pelo Via NBA League Pass. Então, por exemplo, quem quiser acompanhar as finais da Conferência West, que estão acontecendo, o jogo 2 é hoje à noite, elas não estão passando de graça em nenhum lugar, clica no meu link, faz o cadastro e nos próximos 7 dias vocês terão NBA de graça. Ou seja, nas finais da Conferência West, vocês podem ver os jogos 2, 3 e 4, além das finais da Conferência Leste. Então, aproveita, link na descrição, é realmente uma oportunidade que eu estou dando a vocês, junto com o UOL Esporte Clube, nesta parceria que eu fiz. Então, vamos agora sim para todos os lances de Devin Booker nesta partida histórica, que colocou o Suns em vantagem nas finais de conferência. Escalações iniciais, Los Angeles Clippers, Reggie Jackson e Terrence Mann, os armadores, Paul George, Nick Batum e Marcus Morris são alas, o time vai mais uma vez sem um pivô de ofício, né? Deu certo nas séries anteriores. Phoenix Suns, Cameron Payne, no lugar do Chris Paul afastado pelo protocolo de Covid, e Devin Booker, os armadores, Mikael Bridges e Jay Crowder, os alas, e Deandre Ayton, o pivô tá meio fora de ordem aí, nem margem. Bola ao alto entre Deandre Ayton e Marcus Morris, vencida pelo time do Phoenix Suns, bora para os lances de Devin Booker no jogo. A primeira cesta de Devin Booker no jogo foi quando o jogo estava 7x6 para os Clippers, ele partiu para cima de Terrence Mann, estancou e acertou o Jump Shot, dois pontos. Booker parte para a infiltração em cima de Marcus Morris, tenta o arremesso de tabela, erra, mas pega o rebote ofensivo do próprio arremesso. Primeiro rebote no jogo. It One More passa para Booker, ele usa o corta-luz de Ayton para criar o espaço para o Step Back, primeira cesta de 3 na partida, 5 pontos para ele. Marcus Morris erra o arremesso livre, e depois da disputa entre os pivôs, a bola sobra limpa para Booker, dois rebotes. Paul George pede falta no arremesso, não recebe, e após o tapinha de Zubats, a bola fica mais uma vez com Booker, três rebotes. Marcus Morris erra o arremesso de três pontos, e Booker, bem posicionado, pega o seu quarto rebote. No último lance do primeiro quarto, Paul George erra o arremesso, Booker pega o seu quinto rebote apenas no primeiro quarto, e ainda tenta o arremesso do outro lado da quadra, quase. Ele termina o primeiro quarto com 5 pontos e 5 rebotes, o placar está empatado em 21 a 21, e nenhuma suspeita de que Devin Booker acabaria o jogo com o Triple Double. Segundo quarto, Booker com a bola, ele corta para o meio entre os marcadores e encontra Torrey Craig livre na linha de três pontos, bola certeira e primeira assistência de Booker no jogo. Mais uma vez, Booker faz a infiltração, puxando a marcação dupla do time dos Clippers. Com isso, Cam Johnson fica livre na linha de três, segunda assistência de Booker. Booker descansa por quatro minutos, e na volta, ele já pega o seu sexto rebote no jogo. Após mais um arremesso errado de Paul George, ele puxa o ataque do Suns, estanca na frente de Rajon Rondo e converte o arremesso. Sete pontos para ele, Suns lidera por três. Mais uma jogada individual de Devin Booker, mais um arremesso de dois pontos, agora em cima de Terence Mann, nove pontos. Jogo empatado, em 51 pontos, Booker recebe de Campain e faz o passe perfeito para a ponte aérea, completada por Deandre Ayton, três assistências no jogo. Na última posse do segundo quarto, Booker repete o arremesso do ataque anterior, exatamente no mesmo lugar. Bingo, o intervalo chega e os números de Booker são 11 pontos, seis rebotes e três assistências, 57 a 54 para o Phoenix Suns. Terceiro quarto, Ayton para Booker, passe de mão esquerda para Jay Crowder, que faz a finta e arremessa. Suns abre seis pontos, 62 a 56, quarta assistência de Booker. E aqui a trama se repete, Ayton para Booker, ele encontra Jay Crowder, que dá o sidestep e acerta mais uma de três, cinco assistências para o astro dos Suns. Campain para Booker, que quica duas vezes e procura o seu lugar preferido. Treze pontos para ele e já era também a nona assistência de Cameron Payne no jogo. Payne para Booker, ele avança e vê a passagem de Deandre Ayton, passe quicado e enterrada, seis assistências para Booker, Suns mais uma vez por seis pontos na frente. E lá vem Booker mais uma vez, ele para para fazer o arremesso, mas sofre a falta do francês Nick Batum. Ele acerta o primeiro lance livre e os números dele aparecem na tela, 14 pontos, seis rebotes e seis assistências, e agora a gente começa a considerar um triple-double sim, e acerta o segundo lance livre, chegando a 15 pontos. Booker no post contra Terence Mann, ele ganha espaço no corpo, procura o lugar perfeito, e faz o arremesso, 17 pontos para Booker. Nesse lance, Beverly erra o arremesso de três pontos, Booker pega o seu sétimo rebote, tenta puxar o contra-ataque, mas acaba perdendo o controle da bola, que fica novamente com Beverly. Você já viu essa cena algumas vezes nesse jogo, né? Booker no cotovelo do garrafão, em cima de Terence Mann, 19 pontos para o armador de Phoenix. Red Jackson tenta o passe quicado, mas a bola acaba ficando com It One More, ele passa para Booker, que no contra-ataque, prefere o arremesso de três, decisão acertada do jovem armador, 22 pontos para ele chegando a 11 só no terceiro quarto. Suns perde por cinco, e o que será que aconteceu? Devin Booker com um longo arremesso de dois pontos em cima de Terence Mann, e dessa vez ainda teve a falta. A diferença cai para três, Booker chega a 24, e com o lance livre convertido, 25 pontos na partida. Hora de empatar novamente, Booker usa o corta-luz de Aiton para criar um arremesso livre da linha de lances livres, e esse valendo não um, mas dois pontos, 27 pontos. Terceiro ataque seguido com cesta de Devin Booker, mais uma vez no cotovelo do garrafão, dessa vez ele poupou o Mann, foi em cima do Beverly. Suns retoma a liderança, Booker chega a 29 pontos, 18 deles só no terceiro quarto. Vejam a comparação do primeiro tempo com o terceiro quarto de Devin Booker na partida. Mikael Bridges tenta o arremesso de três pontos, erra, e o terceiro quarto acaba, mais uma vez empatado, 93 a 93. Devin Booker tem agora 29 pontos, sete rebotes e seis assistências. Vamos para o último quarto. Marcus Morris desperdiça o fadeaway, e Book pega o oitavo rebote, puxando o ataque do Phoenix Suns. A marcação é de Rajon Rondo. Ele usa o corta-luz de Charity para criar espaço e conectar mais uma bola de três pontos. 32 para ele, Phoenix abre três. Red Jackson erra o arremesso de três, e o rebote vai sobrar para Booker lá na frente. Seu nono no jogo, ele passa para Cam Payne, que converte os três pontos. Já são sete assistências para Booker. E lá vem mais Midranger, mais um corta-luz bem feito de Daryl Charity, e o arremesso agora é na cara de Bug Cousins. 34 pontos para Booker, e a diferença sobe para oito pontos. Pedido de tempo de Tyrone Lu. O Double Double é completado após esse arremesso de três pontos, perdido por Red Jackson. 34 pontos e dez rebotes. Além das sete assistências, faltam três. Marcação dupla de Rondo e Zubats em Booker, e Zubats acaba cometendo a falta. Dois lances livres para Booker. Ele converte os dois lances livres, e agora a diferença aumenta para nove pontos. 107 a 98 para o time de Phoenix. Booker chega a 36. Paul George arremessa de três, a bola bate no aro, e após a disputa, Booker fica com o décimo primeiro rebote no jogo. Agora ele recebe de J. Crowder, e parte para cima de todo mundo. Na hora da finalização, ele vê a chegada de Deandre Ayton. Oito assistências. E a vantagem do Suns volta para oito pontos, forçando mais um pedido de tempo do técnico dos Clippers, Tyronn Lue. A torcida vai ao delírio. A nona assistência viria no ataque seguinte do time. Ao receber marcação dupla, Booker passa para Mikael Bridges com o caminho livre. Ele vai para a enterrada. Falta uma assistência para o primeiro triple-double da carreira de Devin Booker. Tem mais rebotes ainda para mostrarmos. Brad Jackson erra do corner. Booker pega o seu décimo segundo no jogo. E finalmente, chega o triple-double. Contra-ataque, dois contra um, Mikael Bridges para Booker. De volta para Bridges e enterrada. 36 pontos, 12 rebotes e 10 assistências para o líder do Phoenix Suns, que agora chegava a nove pontos de vantagem mais uma vez. O clima é sensacional na Phoenix Suns Arena. Coisa boa ver a torcida de volta nos ginásios. Escorre até uma lágrima aqui, de tristeza no caso, porque estamos muito longe disso aqui no Brasil. E Booker não parou nas dez assistências. A décima primeira veio mais uma vez com a finalização de Mikael Bridges. Bola de três, diferença em dez pontos, com dois minutos restando para o fim do jogo. Porém, nos instantes seguintes, os Clippers cortaram a diferença para dois pontos com essa cesta de três de Terrence Mann. O jogo fica tenso, mas não por muito tempo. Na volta do pedido de tempo, Booker recebeu livre de J. Crowder e aumentou a diferença, novamente para quatro, 38 pontos para o cestinho do jogo. Faltando menos de dez segundos, Batum erra o arremesso de três, Booker pega o seu décimo terceiro rebote no jogo e imediatamente sofre falta de Terrence Mann. Ele confirma a vitória com dois lances livres, 40 pontos, 13 rebotes e 11 assistências para o jovem armador do Phoenix Suns, que, na ausência de Chris Paul devido ao protocolo de Covid, foi o grande líder do time na primeira partida do Phoenix Suns em uma final de conferência desde 2010. O jogo acaba 120 a 114 para o Suns e Devin Booker consegue o primeiro triple-double do time de Phoenix nos playoffs desde Steve Nash em 2005. 1 a 0 para o Suns na série e a segunda partida será disputada hoje, 22 de junho, novamente na Phoenix Suns Arena. Era isso, essa foi a atuação de gala de Devin Booker no jogo 1 das finais da Conferência Oeste. Lembrem-se com o meu link aqui embaixo na descrição. Vocês ganham sete dias de NBA de graça pelo UOL Sport Club. Se vocês quiserem ver as finais da Conferência Oeste, dá para ver os jogos 2, 13 e 4 gratuitamente. Eles não estão passando de graça em nenhum outro lugar. Usem o link que está na descrição, não percam essa oportunidade. Um grande abraço para vocês e até o meu próximo vídeo. Valeu.